Música Bem, eu acho que a formação de líderes é um desafio importantíssimo, em qualquer tipo de organização, mas principalmente nas instituições de ensino superior. Eu acho que o passo mais importante é cada líder atual se comprometer em desenvolver um certo número de liderados. Então, por exemplo, se eu estou como diretor de uma escola, ou diretor de um departamento, ou mesmo como reitor de uma instituição e sou diretor de áreas departamentais, eu acho que o importante é cada um se comprometer a, por exemplo, identificar dentro da sua equipe atual dois ou três potenciais e investir realmente no treinamento dessa pessoa. Mas o treinamento não se dá em sala de aula, não é mandar a pessoa simplesmente fazer curso. Fazer alguns cursos, alguns seminários no exterior, aqui no Brasil, participar de alguns eventos de curta duração, alguns workshops, etc. Eu acho importantíssimo. Mas mais do que isso, é o líder atual investir tempo no seu liderado, no seu subordinado, não tempo de reuniões específicas para tratar de assuntos pontuais, mas de construir uma agenda de desenvolvimento com essa pessoa e fazer um plano de desenvolvimento individual para cada um deles. A atração e a retenção de talentos é fundamental. Realmente, um dos grandes desafios hoje, que dá muita dor de cabeça e tira o sono dos líderes atuais, é a retenção, ou seja, manter essas pessoas. E só tem uma forma realmente de manter essas pessoas comprometidas, que é através do engajamento das pessoas. Eu não acredito muito simplesmente em mudar remuneração, mudar pacote de benefícios. Isso, de novo, é necessário, mas não é suficiente. Isso, se você não tem um bom salário de mercado ou não tem benefício, você acaba perdendo a pessoa. Mas se você tem nivelado o benefício e o salário do mercado, não significa que você vai reter as pessoas. E não é simplesmente mexendo nisso que você faz com que a pessoa fique em uma instituição. O que faz com que as pessoas fiquem é um comprometimento íntimo, emocional, é um engajamento. E eu acho que são duas coisas fundamentais para esse engajamento. Uma é ter uma causa muito bem definida, ter uma bandeira, ter um significado, ter uma missão clara e explícita, e que seja motivadora e engajadora. E a outra coisa é um sistema de valores, ou seja, um conjunto de valores explícitos que tenha aderência dos valores com essas pessoas. Agora, também, se você acha que aquela pessoa pode ser muito talentosa, mas ela não tem uma afinidade ou uma aderência muito grande com os seus valores, é melhor deixar essa pessoa ir embora. Ou seja, só é bom manter realmente uma pessoa quando ela está visceralmente ligada com a causa, com a missão, com o propósito da instituição e com os valores dessa instituição. Então, eu acho que além de pacotes de benefícios, salários, etc., e do clima de modo geral, são essas duas variáveis fundamentais que fazem com que a pessoa pense duas vezes antes de sair, que é a missão da empresa e o sistema de valores, o conjunto de valores e princípios da instituição.